O vídeo de hoje é minha primeira collab aqui no canal. Fala galera, eu sou o Wagner Lima e você tá no canal Arte em Ação. E no vídeo de hoje eu vou fazer minha primeira colaboração. Sim, gente, meus primeiros convidados no canal estão aqui hoje e o vídeo vai ser com eles. Se você quer saber quem é, é só se inscrever, ativar o sininho de notificações pra não perder nada, dá o like logo no início pra eu saber que você gostou, me segue nas redes sociais aqui pra você ficar por dentro de tudo, porque lá eu posto coisas exclusivas que eu não posto aqui, tá? E chega de enrolação e bora pro vídeo. Gente, a minha primeira colab no canal, pra você que não sabe o que é colab, colab vem de colaboração, ou seja, nós youtubers entramos no canal de outros youtubers pra gente fazer uma troca aí, pra gente se apresentar, pra gente conhecer o canal um do outro. E hoje eu trouxe pra vocês pessoas muito especiais, eu espero que vocês realmente gostem. E esse canal tá crescendo mesmo, né, gente? A gente só percebe quando a gente tá crescendo, quando realmente a gente recebe os primeiros convidados aqui. E se você não viu o vídeo comemorativo dos 200 inscritos, eu vou deixar aqui no card pra você assistir. Eu gostaria muito de agradecer a todo mundo que já tá inscrito aqui, então corre por lá pra ver esse vídeo. E realmente o canal tá crescendo, tomando uma proporção que eu nunca imaginei que tomaria. Mas a gente só consegue perceber isso quando a gente tem o nosso primeiro convidado no canal. No caso, os nossos primeiros, né? Quem será que é, gente? Se você quer saber quem é, já coloca aqui no comentário pra mim. Quero ver se você adivinha antes deles aparecerem aqui, tá bom? Vou ficar muito feliz de saber que você comentou. Quem será que é, hein, gente? E agora, os convidados vão aparecer, hein? Que rupem os tambores! E um, e dois, e três! Foi! Êêêê! Vamo lá com minha astúcia! Gente, isso aqui é o Grupo Pocal que eu faço parte, o Grupo Trevos. Eu vou deixar aqui no card o link pro nosso canal pra vocês irem lá assistir. E assistir os nossos vídeos, as nossas produções, enfim. Então, meninas, eu queria que vocês… Você adora! Primeiro, eu queria agradecer por vocês terem aceitado o convite que eu fiz pra vocês há algum tempo atrás, pra vocês aparecerem aqui. Você é íntimo agente, na verdade, né? É, eu falei, agência tem que fazer parte, né? É, sim. Muito obrigado mesmo, assim, é muito especial pra mim. Vocês são especiais pra mim. E agora eu queria… É, é que nem que faça, né? É nada, eu queria vocês no meu canal, querido. E aí, eu queria que vocês se apresentassem, então, pro pessoal lá de casa. Fale um pouco de vocês. É, eu sou o Tarcísio Serasso, sou cantor, ator, faço teatro musical, sou professor… Um pouquinho de tudo. Acabei de dirigir um espetáculo infantil, meu primeiro trabalho como diretor, tô muito feliz. Eu sou o Nico Rafael, sou ator também, sou cantor, sou compositor, trabalho com teatro de escola, teatro infantil, sou das artes, sou do mundo, sou da vida. Somos todos iguais. É, da arte pela música, pelo teatro, não desistam da arte. E tamo junto. Tamo junto. É isso. Então, no vídeo de hoje, gente, eu vim trazer pra vocês como a gente se conheceu, né? A gente veio falar como surgiu o Grupo Treus, pra vocês conhecerem o público da gente também. Não só de mim, não só de mim, mas também dos meninos, né? Eu queria que vocês contassem como é que surgiu o Grupo Treus. Primeiro que eu conheci o Wagner há muito tempo, em 2009, eu conheci o Wagner através de um outro amigo do teatro, que eu nem tenho mais contado. Eu vim, o Wagner, através desse amigo, que me levou pra assistir, pra primeiro assistir o espetáculo que eles faziam, depois pra acompanhar ele na seleção de um reality. E aí, depois de ser a seleção, eu fui filmá-los do espetáculo que eles faziam. A Bíblia já cantava muito, ó. E eu falei, tu vai cantar aí pra 2009. Depois de um certo tempo, a gente se reencontrou, porque vinha lá uma inscrição pra participar de um reality. E eu falei, cara, eu preciso chamar uma galera doida aí pra cantar também comigo. Quem que sei? Falei, pô, vou chamar. Eu já conheci aí, já conheci de vista, assim, né? Não tinha tanto contato quanto hoje. Então eu falei, vou mandar uma mensagem. Vamos ver, né? Aí chamei ele. Depois chamei o Tarcísio, porque eu conheci o Tarcísio também através de uma outra amiga. E essa outra amiga minha levou o Tarcísio lá em casa numa roda de música e tal. Ah, é? É, foi. Vocês estavam fazendo alguma coisa pro coletivo Preto Sou? Coletivo Preto Sou. Parece que vocês estavam sendo de um cantor, alguma coisa assim. É porque assim, eu sei como eu conheço ele, mas eu não sei como eles se conhecem, entendeu? Então isso que é legal. Eu fui nesse domingo, na casa do Nicolas. Eu saí de lá feliz, convicto, que ele ia me chamar pra participar do grupo dele. E tal. Coletivo. Aí passou três dias. Aí eu mandei uma mensagem pra ele. Falei, e aí? Rolou e tal. Aí ele mandou uma mensagem assim, querido, o coletivo Preto Sou não sei o que do seu perfil. Bá, bá, bá. Aí ele falou, olha aí. Que ridículo, sabe? Nossa, né? Tudo bem, né? Aí eu falei, tá bom, mas o que é puto com ele? Eu falei, não quero amizade com esse cara, não quero. Passou um tempo aí, chegou a mensagem dele me chamando pra gente participar de um programa de TV, um reality. Eu, o Wagner, e tinha outro, o Roger. O Roger. E aí, desde esse ano, a gente participou desse reality aí, que também flopou. Não, gente, é o seguinte. A gente viramos amigos. Foi assim que o grupo começou. O grupo começou lá em 2016, o Nicolas chamou a gente pra participar desse grupo. A gente foi lá no Centro Cultural Vergueiro, a gente foi ensaiar, conversar sobre o projeto, sobre o reality, show. Se você achar algum vídeo, eu coloco pra vocês um trechinho aqui, pra vocês saberem que reality é esse, que eu não posso falar o nome aqui. É, 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 é. Assim que a gente desconheceu. E na época, o nosso nome não era Grupo Tredos. Como nós éramos em quatro integrantes, o nosso nome era For Melody. Nossa! E foi muito legal a experiência. Eu gostei bastante de ter participado. Foi uma experiência muito boa. Eu adorei participar desse reality. Foi o primeiro, né, que a gente participou. Meio ver as câmeras na nossa casa, assim, tinha comida pra nós, tinha um monte de coisa. Acordamos cedo, o Wagner foi lá de madrugada. Eu e a Vanessa, né? Beijo de Vanessa. A gente ficou bastante tipo na fila, mas isso faz parte do processo que foi participar desse programa. A gente sabia, eu já sabia que funcionava assim. Acho que os meninos, não sei se vocês já tinham tido essa experiência com outras coisas. Eu participei em alguns realities, mas nunca saí na primeira fase. E assim, nesse reality, gente, assim, quem pensa que a gente já chega no palco cantando, não é assim que funciona não. Toda uma peneira, toda uma seleção. É, a gente passou por duas etapas lá no Itaquerão, né, no Sérgio do Corinthians. E depois dessas duas etapas, que a gente foi pro palco pra fazer a gravação, entender do programa. Então, a gente realmente batalhou. A gente ensaiou muito. A gente ficou uns 15 dias ensaiando lá no Centro Cultural Vergueiro, pra que tudo desse certo. E saímos duas, três músicas, entendeu? E a gente foi pro palco, mas infelizmente a gente não passou, tá? Mas isso faz parte também, né, da nossa carreira. A gente formou o grupo pra participar desse reality. Então, eu acho que foi pra gente trabalhar. Era bem determinado, né? A gente ia fechar, né? E continuamos. Ia saindo. Porque o pessoal alugiava muito, falava assim, nossa, mas as vozes vocês timbram muito. Vocês têm uma harmonia juntos. Não desistam, não desistam. Aí o Roger quis sair. E a gente continuou. O Roger. O Roger. O Roger. A Rogélia. E foi assim que a gente se conheceu. É assim que a gente se deu o nome. E aí, depois de um certo tempo, a gente viu que o For Melody já não tava mais ornando com o que a gente tava fazendo. O que a gente tava... E o nome estranho também. Era um nome forte, mas ao mesmo tempo era um nome gostoso de pronunciar. Por Melody, né? E tinha um significado pra gente também, né? Pra melodia. Fazia sentido. E depois que o Roger saiu, não fez muito sentido. Então a gente começou a... Pesquisar os nomes, sabe? Pegar referências de outros grupos e tal, começar a trabalhar. A gente parou pra pensar que também poderia ser um potencial e que a partir disso a gente poderia se investir num trio e levar isso pra frente. É como se fosse uma nova fase, né? Tipo, a mudança do nome foi uma nova fase também. Porque a gente criou página no Facebook, abrimos o canal no YouTube. A produção melhorou muito dos vídeos. Melhorou bastante também. No Instagram também. Inclusive, eu vou deixar o Instagram do grupo aqui pra vocês seguirem. Sigam lá, arroba Grupo Trevos, pra saber de tudo que a gente tá postando. Então é isso, gente. E só pra lembrar aqui que a gente participou e tal com essa questão, né? Participar de um programa, de um reality, um glamour e tal, legal, bacana. Mas é aquilo, né? Quem vê Close não recorre, né? A gente, só pra pautar aqui que ser artista independente aqui nesse país é muito foda, né, gente? É bem difícil. Pode dar uma nota. Pode dar uma nota. Pode dar uma nota. É muito confortável, né? É muito confortável, né? E continuar com música, com arte e tal, sem, às vezes, dar uma... Recurso nenhum, sem produtor, sem empresário. Começar, nós nos produzimos, né? É amar muito, gente. É, se não fosse a gente realmente gostar do que a gente faz, gostar de estar junto também, a gente não ia continuar não, sinceramente, jogando aberto aqui com vocês. Falando sobre o grupo, agora que vocês já conhecem a gente um pouco melhor, eu gostaria de perguntar pra vocês a fase da pandemia. Como é que a gente tá passando por isso? O que vocês têm a falar sobre isso? Sabe, eu acho que é importante a gente salientar que a pandemia ainda não acabou, entendeu? Mas é importante lembrar que o período de pandemia foi uma virada de jogo pra nós três, assim. Em todos os sentidos. E pra todos os artistas. E pra todos os artistas também, né? Então, como é que foi esse momento pra vocês, agora falando como pessoa? O que foi o grupo Trevos na pandemia pra vocês? Nossa, o Trevos pra mim foi a distração na pandemia. Porque é um projeto, é um sonho meu. Tipo, eu tô trabalhando em casa como home office e outro trabalho. E é muito estressante, é muito... Então, o Trevos pra mim eu respiro. Porque assim, é algo que eu gosto, que é música, é cantar. Eu não me vejo fazendo outra coisa a não ser cantar e atuar. Então, pra mim o Trevos foi a distração na pandemia. Nós gravamos vídeos em casa, cada um da sua casa. E foi bem difícil, né? Primeiro. Mas foi uma experiência bem bacana, assim. Eu gostei bastante. Uma experiência nova, né? Nova. De fazer as coisas à distância, né? Porque a gente sempre encontra, grava junto. E dessa vez não, cada um tem que gravar na sua casa. Acho que o trabalho maior de se autoproduzir em casa é a edição, né? Os recursos, né? O que a gente faz? Os improvisos, né? A gente em casa, a gente tem que lidar com situações que não tem... Por exemplo, num estúdio. O que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer esse vídeo com essa luz? Como é que eu posso melhorar isso, né? E na pandemia, produzindo os vídeos em casa, a gente foi criando esses macetes, né? É, e foi até bom porque a gente aperpeçoou muita coisa que a gente... A gente descobriu novas coisas. Acho que a pandemia serviu bastante pra gente ver isso. Como fazer ornar as vozes? Casar as vozes, porque quando a gente tá junto, o grupo tá junto, a gente... É fácil ensaiar, ó, faz essa voz, eu faço essa, você faz... Agora, cada um na sua casa, como fazer isso, linkar, é muito difícil. Cada um com uma câmera, cada um no lugar, cada um numa região de São Paulo. Num lugar tava sol, tava chuva... Foi complicado, mas deu certo. Foi uma experiência, e está sendo aí uma experiência grandiosa, né? Foi como o Vale falou, a pandemia ainda não acabou. A gente tá se adaptando a coisas que a gente se acostumava a fazer, e a gente ainda continua se adaptando com muitas outras coisas, porque, embora essa sensação de tédio ou de pandemia às vezes pulsa na gente de querer sair de 10 pessoas na rua, mas é sempre bom se conscientizar, como você disse, que não acabou. A gente precisa continuar em casa, isolado, tomando cuidado, porque o bicho tá pegando, gente. Mas tá mesmo, sabe? Então, se cuidem, se mascaram com gel, tudo bonitinho. Bom, gente, agora eu separei um joguinho pra gente fazer! Eles não sabiam de nada que eu ia fazer com esse joguinho. Ó, é o seguinte, vou explicar pra vocês aí em casa, e eles também vão explicar. Eu fiz umas perguntinhas aqui no meu celular. E cada um vai receber a plaquinha, o nome, Tarcísio, Nico e Vague. E eu também tenho três plaquinhas, cada um com o nome do integrante. E o que vai acontecer? Eu separei algumas perguntas pra fazer. E aí, você vai ter que colocar na plaquinha quem você acha que faz o quê, tá bom? Legal, eu sei. Vai ser legal, ó. Vamos ver. A primeira pergunta é assim, quem do grupo é, na sua opinião… O mais engraçado. Vamos mostrar. E quem? Quem será que é? Quem será? Eu, né, gente? A porta e a palhaça, né, gente? Gente, isso é palhaça do grupo, é verdade. Mas não tem nem o que falar, gente, realmente. Agora, quem do grupo é o mais pé no chão? Esse vai ser de choveu. Nossa, pé no chão, né? Pé no chão, amiga. Pé no chão é o quê? De ser… Não, é tipo assim, quando a pessoa tá se iludindo muito, tá voando… Ah, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo… A pessoa traz a realidade de volta. Eu não sei. Eu acho que essa pessoa aqui que é. É, eu também não sei, assim, esse pé no chão… Bota a placa e a gente debate. Olha lá, todo mundo do fatão, ó. Nico, todo mundo falou Nico. E por que a gente acha isso? Porque é verdade, amigo. Tipo assim, quando a gente tá numa situação assim, Ah, não, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, você fala assim, Calma… Gente, o karma que vocês vão ter… Eu acho que… Eu também acho que você tem essa coisa de vez em quando, né? É, é verdade. Ah, vamos… Que nem, tipo assim, a ideia do caixa do grupo. Falou, não, vamos segurar… É, você vai, gente… Pra poder investir, né? Passa tudo. É, então eu acho que… Combina muito entre vocês dois, assim. Gente, eu não vou falar que eu não sou fã no chão. Não é à toa, é a caseta de dinheiro. Mas eu acho que sabe o que acontece? Eu acho que talvez os três sejam, né? É porque a gente vai lidando com as coisas e a gente vai amadurecendo também, né? Em 2016 pra cá, a gente apoiou bastante, né? A gente tomou várias na cara. Então a gente vai aprender e vai lidando com as relações. E vai combinando também as coisas, né? E o amadurecimento, ele ajuda… Ele vem, né? Ele vem, então… Então tá bom, vamos deixar assim no ar, pra você ver. Você decidir aí em casa quem é a Maísca, no chão aí. Quem do grupo é o mais econômico? Econômico, gente! Quem é, ó… Eu acho. Quem é essa B? Você colocou? É… É o Narciso, gente. Ele realmente, assim… É a pessoa que não gasta nada… Ó a camiseta aqui, ó. Tá explicado, ó. Realmente, ele é muito coração. Quem do grupo é o mais organizado? Organizado? Não, organizado. Organizado, amigo. É organizado, tá. Organizado eu acho que é… Gente, eu acho que é um… Eu sei, irmão. Gente, é você. Claro que é você. Não, por quê? Eu acho que é um Nicolas. Eu acho que… Eu acho que… Você não gosta de atraso. É. Você fala, gente, isso, isso, isso. Não esquece isso. Mas organizado… Eu acho que é organizado barra técnico. Porque você, você lida bastante com as coisas técnicas. Eu digo técnicas, é mecânicas. É luz, é câmera… Acho que isso traz um pouco um norte mais focado na gente. Em questão de… É, você é mais focado. Em questão de… Entendeu? Ai, a luz, a… Isso também é organização. Tá, então, já que a gente falou do barco de organizado, quem é o mais babiceiro? Babiceiro. Babiceiro. Ó, agora eu vou levantar. Babiceiro de babiceiro. Babiceiro de babiceiro. Eu acho. I was very. Nem pensei muito. Por que serra? Quem do grupo é o mais tecnológico? Eu acho que sim. Eu, Mariah Carey. Bom, mais gente, tecnologia é comigo. Sim, aprendo bastante coisa. Eles vêm me perguntando coisas pra mim, eu não respondo. Não, não. Quem do grupo é que tem as ideias pra os vídeos e usá-las? Quem fala assim, putz, eu já tive uma ideia. Pode pegar essa música. Eu já sei quem eu vou falar. É uma coisa dividida, né? Mas eu acho que tem alguém que faz mais. Normalmente, a gente pensa junto. É. Eu sinto isso. Porque a gente faz reunião. Na verdade, a gente é um grupo. A gente sempre faz junto. Mas, normalmente, sempre tem um que... Mas, normalmente, sempre tem um que... Gente, um... Eu pensei na tua música. Eu tô na dúvida agora. Eu acho que é muito bom com você, amigo. Eu? Olha... É uma pergunta meio, na verdade, dividida. Porque eu falaria os três, né? É... Por exemplo, é que tem épocas do ano que é o Tarcísio. O Tarcísio sempre fala assim. Vamos fazer o medley do Ruta Nova agora. Ele acabou de falar. Tipo, o Tarcísio fala. Ai, gente, vamos fazer pétala. Ah, a gente vai fazer palco. Gente, a gente vai fazer... A gente vai fazer... A gente tá tá completando cinco anos de carreira. Vamos fazer a música dele. Então, tipo, eu fui mais por esse lado desde que a gente começou o Trevos até agora. Mas as ideias, na maioria das vezes, a gente aumenta entre a gente. A gente desenvolve a ideia junto. Mas não é que tenha um que sempre faça, né? Mais do que o outro. A gente sempre joga, né? É que a gente também decidiu que agora é sempre bom. A gente um jogar a ideia e todos assim, parar pra respirar e... É, eu coloquei essa pergunta aqui, mas eu acho que vai cair. Mas é só uma coisa que a gente pode falar agora. Quem do grupo tem mais iniciativa? Eu acho que vai ser a mesma coisa, né? É, eu acho que é bem despedido. Eu acho que é bem despedido. Quem do grupo tem mais iniciativa? Ó, eu me colocaria também, né? Eu sou uma pessoa que é organizada. Eu tomo um pouco a iniciativa também. Quem do grupo que mais come? Eu acho que… Eu adoro briga. Alô? Mas, amigo, se você colocar uma mesa, quem vai comer mais sou eu? Quem do grupo é mais brigão? Mais brigão no sentido de puxar o pé, sabe assim? De bater o pé pra algumas coisas, né? Eu acho que às vezes eu sou meio bocuno. Não sei. Não, amigo, falta você. Será que sou eu? Não sei. É ele. Ó, eu coloquei que é você, Preciso. O Nicolas colocou que é ele. Não é tipo brigão no sentido de chato, de chatice. Não, é um brigão de tipo assim, mano, eu acho que pode ser melhor. Eu acho que essa coisa pode ser melhorada, entendeu? Aí você. Crítico, né? Você. Você é algo crítico. Ah, entendi. Ah, gente, ó, eu acho que a gente podia fazer de uma outra forma. Eu acho que é você. Eu não sei. Quem é o mais ansioso? Ah, eu acho que eu sou isso. Eu sou isso. Eu sou muito isso. Vai explicar. Ah, gente, peraí que vocês fazem cair, galera. Só para complementar. Essa ansiedade casa um pouco com a questão do crítico. Acho que é normal. Entendi. Uma ansiedade pela... Junto, né? Pelo resultado bom, assim, por uma coisa... Até... Não sei. É uma ansiedade que ela mistura com um crítico de tipo assim... Quero que fique bom. Quero que fique daquele jeito. Não quero menos do que isso, entendeu? É, eu acho que a crítica nesse sentido, ela é muito boa. Mas tem um certo ponto que quando ela ultrapassa, aí fica chato, entendeu? Mas não quer dizer nada também. Todo mundo é um pouco ansioso. Não dá pra gente fazer tudo perfeito. Tudo igual que a gente imagina, né? Quem é do grupo é o mais responsável. Mas aí eu acho que são os três. Não tem o que dizer, assim. E essa é a última pergunta. E acabamos o joguinho. É isso, obrigado, acabou. Ah, já acabou? Boa, já! Então é isso, muito obrigado. Faz uma vez pra vocês terem aceitado. Tomara que você tenha gostado desse joguinho que eu fiz aqui. Gostei muito. Porque é bom pra gente conhecer também, né? Sim, as pessoas que não conhecem a gente, né? Agora eu vou falar pra vocês, falarem todas as coisas que estão fazendo no canal aí. Agora é com vocês, finaliza aí. Gente, ó, não esquece de se inscrever. Apertar o sininho de notificações. Vem o sininho, dá um beijinho. Dá um beijinho, ó. Comenta, comenta os vídeos, dá uma ajuda. Comenta, gente. Comentário é muito importante. Tanto aqui no canal do Noção Vídeo Wagner, como no do 3. Então comenta, compartilha, faz tudo misto, divulga. Porque a gente precisa muito da ajuda de vocês. Vamos ajudar o Lúcio Vídeo Wagner a chegar em mil inscritos. É muito importante que você colabore, que você contribua. Porque a gente tá aqui com vocês, cara. Mas é isso, então obrigado, meninas. É isso. Vocês já ouviram eles, né? Tem que fazer tudo isso aí que eles falaram pra vocês fazerem. Não se esqueçam, eu vou deixar as redes sociais deles mais uma vez aqui embaixo, na descrição do vídeo. E também aqui pra vocês seguirem, tanto no Instagram. A gente canta em casamento. Ah, é muito preto, está. Agora que ele tá em casamento. Olha que bacana. Beijo! 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 Tchau, gente! Beijo! Vamos jogar pra pé! Beijo! 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 Beijo!